sejam todos bem vindos aí a mais um vídeo hoje mais uma vez aqui com o moto g8 pessoal com esse problema aqui ó tá ruim para carregar ó tá vendo ó você tem que ficar mexendo no cabo para ele ó mexeu no cabo se dá uma paradinha ó conectou ali para de carregar tá vendo ó você tem que ficar mexendo para ele carregar parou ele ó qualquer mexidinha aqui daí para de carregar ou seja deu problema aqui no conector de carga segurou aqui forçou um pouco ele carrega quando você solta ele apaga ó então esse celular aqui pessoal vai subplaca tá vocês trocam uma plaquinha completa então vocês conseguem fazer aí em casa ó esse aqui também ó tá vendo a subplaca ó agora quase todos os celulares tá vindo assim com esse com essa subplaca lembrando que você trocando a subplaca pessoal você consegue resolver o problema do conector de carga e também de microfone tá se você tiver com problema de áudio para enviar áudio você também vai resolver este problema porque é uma placa só bom então nós vamos desmontar esse aparelho aqui e vamos trocar essa subplaca antes de mais nada eu peço que se você ainda não é inscrito inscreva-se aí deixe também o seu joinha que é para dar aquela moral aí para o nosso trampo eu já removi aqui o o slot de chip para facilitar ó com espátula aqui pessoal você vem aqui você vai destravando ele um cartão uma chavinha de fenda e destravou você não puxa porque nós temos aqui a biometria atrás que tá preso na tampa e você tem que abrir com cuidado aqui ó separa-se Oi 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 Olá soltou a tampa aí pessoal vamos soltar essa parte de baixo aqui os parafusos Pronto, removeu a tampinha aí, vamos desconectar a antena aqui, cuidado na hora de desconectar a antena para não quebrar Desconectamos aqui o flex que liga a placa principal Soltamos este parafuso Pronto, temos a placa aí retirada, observei que ela é igualzinha né, é idêntica Vamos ver este selo aqui Tirar esta borrachinha aqui, a gente tira a borrachinha e coloca na outra Pronto, colocamos a borrachinha aí pessoal, não tem segredo, agora é só colocar ela no lugar Como eu falei para vocês, aqui está o microfone, está vendo? Ela é o carregador e é também o microfone Então, se tiver com problema de áudio para enviar áudio, vai resolver também E serve que os dois parafusos pretos vai aqui do lado do próprio conector Vou testar aqui para ver se parou com o mal contato Observe que agora mexe, não para mais, está vendo? A gente balançava assim, ele parava de carregar E agora, não para mais, não, deixa eu mexer aí que ele continua carregando A placa aparentemente ela tem esse, essa parte aqui fica para fora, eu acredito eu que o tempo, a sujeira né Então, acaba chegando aqui nos terminais e dá problema muito rápido Porque esse aparelho aqui lançou não faz muito tempo Não era para estar acontecendo isso aqui tão rápido Como vocês viram aí pessoal, serviço bem rápido de fazer e fácil E você pode fazer em casa tranquilamente Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado Se esse vídeo foi útil para você, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo E nos ajuda a manter o nosso canal Valeu, fui e até o próximo